Gol, o Plano Safra Gazin, exclusivo para você produtor rural e profissional comissionado do setor. São os produtos das melhores marcas, com pagamento em até 180 dias. Isso mesmo, é o plano perfeito para você aproveitar o que a Gazin tem de melhor e pode pagar em até 180 dias. É uma condição que só produtor rural e profissional comissionado do setor tem. Aproveite! Plano Safra Gazin, a exclusividade ao alcance das suas mãos. Quer ter um emprego com carga horária de só 6 horas por dia? Venha para o Instituto João Bittar. Vagas para jovens de 18 a 23 anos com início imediato, carteira assinada e salário atrativo. Tudo isso sem custo algum. Candidate-se agora mesmo no site plataformaijb.com.br barra cadastro. Ou chame no WhatsApp 669-99901-3350. Balanço Geral Juara, oferecimento Faculdade Agis. Comece a estudar hoje para vencer amanhã. Agis, a melhor de Mato Grosso. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham aqui na sua TV Amplitude Juara, canal 7.1 no digital. Eu sou o Fernando Antônio e com a Duda ali nos bastidores vamos nos próximos 60 minutos buscar levar informações para vocês aqui no meu, no seu, no nosso balanço geral. Vem balançar comigo, vem. Muitas informações para você hoje, tá bom? Lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas redes também. Olha só, arroba TV Amplitude Juara, entra aí. TV Amplitude Juara, você pode nos acompanhar no Facebook e também no YouTube. E aproveita para mandar aquele bom dia para a gente. Você que nunca mandou um bom dia, hoje é dia, eu quero falar seu nomezinho aí. Entra agora, TV Amplitude Juara no Facebook e no YouTube. Já estamos ao vivasso. Muitas informações rolando a partir de agora. E eu convido então você a estar conosco. Pode ser? Já começo direto e reto com o Célio Santos. Numa das... Hoje é Andressa? A Andressa França, né? Numa das visitas aí no quadro O Povo na TV. Matando a saudade aí da Andressa. Vamos conferir. E olha, dona Sander, a senhora pode mostrar um pouquinho para a gente da chácara. O que a senhora faz aqui na chácara primeiro? Bom, primeiramente, eu quem trabalha aqui mais é o meu marido, né? Ele que trabalha aqui. Uhum. Olha o gato. A cabeça de gato que tem. Posso essa grama. E quase não cresce. Direto crescendo, crescendo. E faz aí. Cuida do... Das coisas, né? E tem que cuidar aqui no círculo. Aí nós plantamos abóbora, nós plantamos pepino. Nós criamos frango. Nós criamos porco. Uhum. É assim. E assim vai aí, né, dona Sander? E olha, os frangos daqui, eles são mãos, são tudo de bolsa. Ele esse dia foi fazer uma matéria também numa chácara, onde tinha lá um monte de patos. Os patos quase correm atrás dele. Os frangos daqui, tipo, né? Todo mundo tranquilo, né? Não, os frangos daqui, eles ficam presos, né? Ah. E ficam presos na casinha. Aí ele compra pequenininho, aí traz, deixa preso, aí, dando ração. Tá dando ração. É quando tá no ponto de matar e mais nada. Hum, depois só come, né? Aí depois só... Igual eu falei pra você, né? Eu não faço nada, eu só podia ficar em casa, né? Não, mas, ó, a mulher que fica em casa nunca falta serviço, né? Todo dia é uma coisa, é uma louça, é uma roupa, pra dobrar, pra passar. Será que foi que vocês matam? Você falou que vocês mataram 35 frangos. 33. 33. 21 frangos, hein? Eu e o marido, meu cunhado e minha cunhada. Nós ficamos o dia inteiro no domingo. O dia inteiro matamos frangos. O dia inteiro matamos frangos. Meu Deus, é muito frango. Vamos mostrar um pouquinho da chácara pro pessoal? Olha, ali de uma árvore bem grandona. Aí de um vento que derrubou, ó. Foi o vento que derrubou ela? Foi o vento que derrubou aquela árvore lá, ó. É bem tranquilo aqui, né, Ana Sandra? Aqui é gostoso. Essa fresquinha, gostoso, né? Sai um pouquinho daquele calor da cidade, com o movimento, né? Verdade. Aí ali fica minhas plantações, ó. Ficam minhas abóboras. Ficam os pepinos ali. Tem uns pés em mandioca. Aham. Aí ali tem a horta, tem cebolinha. E couve, só. Porque agora na época das águas, quase não dá nada, né? Assim, uma rúcula, um alfato. Muita chuva. E aí não... E é bom que não precisa comprar na rua, né? Aqui mesmo no sítio tem, come fresquinho. Verdade. Bem melhor, né, dona Sandra? Verdade. Ó, o cachorro, eles estão vindo atrás também, né? Esse aqui, qual que é o nome dele? É Sansão? Aquele lá é o branquinho. Aham. Aí aquela lá é a fera. E a outra deve estar dormindo dentro da carreta. O Sansão parece que é brincalhão, né? Ele é. É o que cuida do quintal. Isso aqui é o quê, dona Sandra? Isso aqui é pé de pepino, ó. Ah, pé de pepino. Só acredito que eu nunca vi um pé de pepino. Nunca viu? Não. É parecido com abóbora, né? Abobrinha. Aqui, ó. Aqui é o pepino, ó. Já tem pepino, ó. Verdade, ó. Eu colho todo dia, todo dia eu colho aqui. Pois mesmo eu já colhi um monte de pepino. Nunca falta, né, dona Sandra? Aí tem pé de machismo também, ó. Tem machismo. Uhum. E ali, aqueles ali é o quê? Mandioca? Aquilo ali é mandioca e quiabo. Outro que já foi plantado na sombra, né? Aham. Aí eles cresceram demais. Meu marido apodou agora. Pra ver se eles... Porque ele não tava dando nada. Ele cresceu demais. Ah, sim. É, os quiabos... Eu, antigamente, não gostava muito de quiabo, não. Aí depois eu fui aprendendo, gostei. O quiabo é bom, né? O quiabo é gostoso. Assim, o pessoal não gosta muito por conta do lado da barba, daquela coisinha que solta, mas é gostoso. Mas tem que saber fazer ele, né? Eu faço ele, primeiramente, eu lavo ele bem lavadinho. Aí enxugo, aí corto ele. Aí eu ponho só sal, pimenta, umas gotinhas de limão, eu ponho óleo quente. E frita. Não fica papo, não. Não, né? Aí minha mãe, ela gosta com ovo. O quiabo com ovo. Ela faz ele junto com o omelete, e ela come com gosto. Com ovo eu não quero fazer, não. Eu não sei, tá muito bom, não. Eu também, não. Mas ela ama quiabo com ovo. Meu filho esse dia quiabo com abóbora. Muito bom, hein? Imagina. Abóbora, deixa eu te ver. E aqui a senhora pega tudo na hora. Tem pé de... Aquele ali é pé do quê? De maga? Não, né? É maga? Aquele lá é pé de maga, aquele lá. Hum, hum. Grande, não. Agora esse outro aí eu não sei que pé que é isso aí, não. Aham. Olha a horta aqui, ó. Com cebolinha, couve. A senhora gosta de suco de couve? Ah? A senhora gosta de suco de couve? Eu gosto. É bom, né? Com limão. Eu faço farofa. Hum, farofa de couve, né? Nossa, fica muito gostoso, hein? Fica gostoso. É no sítio sempre tem fartura, né? A donação da pimenta. Aí na seca nós plantamos a rucla. Hum, hum. E almeirão. Almeirão também. Aí ali a casinha que nós pedimos os frangos. Hum, mandou. A senhora é que ele é preso? É. Por quê? Não pode deixar ele solto? Porque os cachorros comem. Ah, sim. Se soltar os cachorros comem. Hum, hum. A primeira remessa que meu marido comprou, ele comprou 20. 20? Ele comprou 10 botadeiras e 10 frangos. De início. Aham. A cachorra foi com o meu todinho. Que dó. Ela fez a festa, né? É. A pessoa que ela entrou ali dentro ali, ó. Tava mal fechada e ela entrou com o meu tudo. Hum, hum. Aí depois ele teve mais, cuidou mais, né? Pra ela não entrar de novo, porque... É um prejuízo, né? Só ela que sai no luto, né? Comeu tudo. Ou deixou nada, nem as pedras. Elis eram pequenininhos. Aham. Comeu tudo. A senhora quer mostrar ali pra gente? Não, e eu tô aqui, ó. Segurando a barra da casa. Só não vou olhar. Vai pra casa dos meus pés. Tá lá, Elis. Aí ali tem um porco. Logo, logo nós vamos matar ele. Ah, isso aqui é melancia? Não, é abóbora. Olha a doida, melancia. Tem um porco também. Ah, a Dona Sandra é bem gostosa, né? É. Bem fresquinho. É muito bom. E aí você acompanhou um trecho do Povo na TV que vai ao ar todo sábado às 11 horas. Hoje não foi o sério, né? Hoje foi a Andressa numa chácara. A Andressa que agora está em Goiás, né? Estudando. Agora o interessante nessa matéria é ver o conhecimento da Andressa com a roça, né? Ou seja, nenhum, né? Confundindo abóbora com melancia aí é pra acabar, né? Rapaz, né? É o conhecimento da roça. Mas eu digo uma... Só que eu não brinco muito não, porque quando eu cheguei aqui no Mato Grosso também, a gente criada em cidade, né? Eu não conhecia, era nada, rapaz, né? Eu sabia que era um boi, uma vaca, um, né? Depois que você vai entendendo um pouco aí, viu? Bom, agora 11 horas com 48 minutos, vai balançando comigo. Eu quero ir pro Facebook primeiro, antes de chamar o nosso convidado, porque eu quero saber quem foram os primeiros a me dar bom dia hoje. Vamos ver se já tem uns dois. Opa, rapaz, tem bastante. A família Peterson está sempre lá, né? Um abraço pra Ana e também pro Valdemir. Minha amiga Luzia Garcia, esposa do Leandro, mãe da Vitória, né? Também o Moisés Siqueira, o Alexandre Lisboa, o Leandro do Bocalão lá, né? A Roseli do Portal, meu amigo Hélio Coutinho, o Silvio Penteado lá na minha cidade de coração, Maringá. O Márcio Índio, aqui do Porto de Segura, um abraço a todos os indígenas, né? Todo dia tem indígena me mandando alô e tal. Azil Maraújo. Fernando Alcilvio Penteado, faz 15 anos que eu saí de Juara pra Maringá, mas Juara nunca saiu de mim. O meu é o contrário, né? Faz 24 anos que eu saí de Maringá, cidade que eu nasci, onde mora 90% da minha família, e Maringá não saiu de mim, né? A gente é meio assim, né? A Marta Barbosa comigo, também o Rogério Francisco, quem mais? A Marta Silveira, a Irene Ramos, rapaz, bastante gente, a Marta Silveira lá do Jardim Floresta. Vamos ver no YouTube se tem alguém que deu oi lá? O Eliseu Nestor aí também. Que gostoso, eu gosto de começar o programa assim, ó, começar com um monte de gente assistindo, senão não tem graça, né? Olha lá, a Elisandra Gil Lopes, a Alessandra Paula dos Santos Zimmermann, essa eu conheço, esposa do meu amigo Eduardão, né? É isso aí, um abraço para vocês tudo aí, viu? 11 horas mais 50 minutos, Domingão tem Corolate. Vem para cá, Miller, vem. Chega para cá o Miller para falar um pouco com a gente. Tudo bom, meu querido? Tudo bem? Beleza? Está aqui o Miller. Miller, final de semana, chegando aí o Corolate, né? Isso mesmo, Fernando, domingo agora, dia 14 de abril, né? Vamos lá, organizando a 19ª edição do Corolate. Muita cartela já vendida. Graças a Deus, essa semana bastante procura, né? Bastante cartela vendida, bastante cesta arrecadada, bastante brinde também para sorteio, graças a Deus. Gente, o legal é que quando você fala bastante cestas de chocolate arrecadada, é sinal de que tem prêmio para muita gente ganhar, né? Com certeza, só se for muito pé frio mesmo para não ganhar presente lá, algum prêmio, mas tem bastante, bastante oportunidade também. E o legal é que o comércio tem abraçado, né? Sim, sim, graças a Deus, os comerciantes aí, os empreendedores de Joara têm ajudado bem, né? Todo ano faz questão de estar ajudando, de estar doando, né? Procurando até a equipe mesmo do Segment ali, né? Que organiza o Corolate para estar fazendo a doação de prêmios e cestas. Quem quer comprar cartela ainda? Eu sei que vai ter para vender na hora, inclusive. Se às vezes você mora numa fazenda, não dá tempo de comprar agora, pode comprar no dia também. Mas quem quer comprar antecipado, procura onde? Pode procurar a Secretaria Paroquial, né? Ali ao lado do Bundo Secred. Pode estar entrando também no Instagram do segue-me, arroba segue-me Joara, ou o Instagram da Paróquia São José, né? Pode procurar a gente lá, ou pode me procurar também. No WhatsApp está ali, é 669-9683-7908, certo? Pode estar procurando, porque a gente tem cartela disponível. Vai ter cartela disponível também no dia, mas quem quiser já garantir o seu, né? Que no dia pode, por risco de ficar sem também, né? Verdade. Vamos falar dos horários, né? Começa a que hora e a previsão é que vai até? Isso. A partir da uma hora, né? A gente está procurando ser bem pontual, pois tem a celebração da noite, né? E bingo, se tratando de bingo, tem um prazo um pouco extenso. Tem os outros sorteios, os prêmios, durante o evento. Então, procure chegar no horário, né? Às uma hora da tarde, para procurar a cadeira, né? Conseguir uma boa localização, uma boa mesa e ir se adaptando ali. Então, a gente vai procurar começar nesse horário, às uma hora da tarde. Então, é melhor chegar cedo, né? Sim, já participa do começo também. Se chegar a duas horas, você vai jogar, mas vai jogar e depois já perdeu os prêmios. Já vai perder o sorteio, né? Já pode correr o início que chegar lá, o sorteio já está correndo, né? E perder o bingo. Além de bingo, você citou, vai ter alguns sorteios, né? Isso, isso mesmo. Ah, até inclusive, está tendo até tipo uma brincadeira que começou ano passado, da mesa mais animada, né? Está virando quase uma tradição dentro do Corolato. Olha só. Vai ter prêmio para o grupo mais animado, da mesa mais animada. E estamos sabendo que tem grupo até fazendo camiseta para a mesa mais animada, para ganhar prêmio lá, viu? Então, organize seu grupo, sua família, seus amigos. Vamos lá prestigiar esse momento, né? Que é bem dinâmico, que é bem gostoso para passar a tarde com a família. Então, e prepare aí alguma coisa para ganhar a mesa mais animada, que vai ter prêmios para todo mundo lá e sorteios também durante o evento. Para quem nunca foi, lá tem, vai ter salgadinho, refrigerante para vender na hora ou o pessoal tem que levar a garrafa d'água de casa? Vai, vai ter venda de doces, salgados, pastel, bolo, pudim. Sim, vai ter venda de bebidas, né? De refrigerante, água, cerveja também, né? Pode levar seu tereré também, né? Tem muita gente que leva, pode levar sem problema, né? Tem gente perguntando se vai ter entrada liberada. Vai também, né? Mas já que você vai prestigiar o evento, por que não comprar uma cartela e participar do sorteio também, não é mesmo? Então, essa é a mensagem para domingo, entendeu? Você vai participar, já compra lá a cartela e concorre a prêmios e brindes. Até porque é o seguinte, você não vai querer uma cadeira lá para atrapalhar quem está jogando, né? Vamos ser sinceros, né? Lógico que o pessoal não vai tomar a sua cadeira lá, mas você vai jogar. Quanto está uma cartelinha? A cartela está saindo no valor de R$30,00, tá? Então, ainda temos disponíveis aí ainda, né? Então, pode estar me procurando também, né? Pode estar procurando nos Instagram, arroba segue o joar ou a própria secretaria também. Gente, lembrando que R$30,00 é uma cartela que tem várias, como a gente, o pessoal encara, entender várias folhinhas, dá para você jogar várias vezes, né? Isso, isso mesmo. A cartelinha, ela vem com cinco cartelinhas de bingo, né? Concorre a prêmios de diagonal de B, diagonal de O, vertical, horizontal, cartela cheia. Todas essas direções têm prêmios na cartela, entendeu? Então, você fechar uma diagonal de B, fechar uma diagonal de O, vertical, horizontal, você já ganha sexta. Fechou a cartela cheia, ganha sexta também, entendeu? Então, tem chance para caramba ali. Rapaz, é, o que não vai faltar é chance. Agora a chance é sua essa semana de comprar a sua cartela por 30 pilas. É só procurar o pessoal. Lembrando que sempre o dinheiro é revertido para ações lá do Segme, né? Isso mesmo, toda a dinheiro arrecadada ali vai para o movimento Segme, né? Para a gente realizar o encontro de jovens. E querendo ou não, é um encontro bem estruturado, né? Então, demanda muito, um valor muito alto. Ou seja, esse valor é todo revertido ao encontro do Segme. Gente, ia dentro do centro de evento. Então, se chover, filho, não tem perigo não, viu? Você vai comer chocolate do mesmo jeito. Isso mesmo, lá no centro de evento, então, não tem problema de chuva, preocupação com chuva que está todo coberto, né? Vai estar domingo, dia 14 agora, a partir das 1 da tarde, estamos lá te esperando. Miller, fica dado o recado, então. Você vai estar comigo no rádio amanhã, é isso? Isso, amanhã às 9 horas, estamos aqui de novo no rádio, anunciando de novo o Corolate. Valeu, meu querido. Obrigado. É isso aí, gente. Vamos comer chocolate. Eu lembro que o primeiro ano que eu cheguei aqui... Não, primeiro ano não. Primeiro, o Corolate número 1, eu ganhei 2 prêmios naquela época. Depois já participei, nunca mais ganhei. Eu sou um dos azarados. Mas esse ano eu vou ganhar, viu? É isso aí. Eu vi, é legal que quando eu falo assim, diagonal, horizontal, tem uns caras que... Como é que é diagonal, né? A gente se confunde até hoje, né? É isso aí. Mas na hora eles ensinam você, tá bom? Não se preocupa, não. Como eu explico para o meu filho lá em casa, que tem quatro aninhos, é o de pé e o deitado, né? Eita! 11 horas com 56 minutos. Deixa eu pegar minha pauta aqui. Vai lá. Obrigado, Miller. Obrigado, Miller. Ó, tá começando, hein, gente? Tá começando a campanha Nota Fiscal Premiada 2024. Ela que bate carteirinha toda semana aqui, a Rita de Cássia. Vamos conferir. Campanha Nota Fiscal Premiada 2024. Hoje, dia 11 de abril, está iniciando. Os pontos de troca estão começando a receber as notas fiscais e nós estamos aqui no Procon para conversar com a Rita de Cássia. Ela que é a coordenadora do Procon, que vai falar mais a respeito dessa campanha e como você, telespectador, contribuinte, pode fazer para estar participando. Começa hoje, né, 11 de abril, né, a campanha Nota Fiscal Premiada de 2024. As pessoas já podem estar procurando os pontos de troca, como que vai estar funcionando, qual que é o regulamento dessa campanha? Olha, ela vai funcionar o regulamento como o do ano passado, né? Os pontos de troca, de conferência serão o mesmo, que é a Prefeitura Municipal de Juara, a Divisão de Gestão Administrativa e Fiscalização, que é os vizinhos aqui do Procon, aqui no Procon. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que é ali na praça, né, conhecido como o prédio do Cate, né? Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, Câmara Municipal de Juara, a CIAJU, que é a Associação Comercial, né, Empresarial de Juara, e a CDL, a Câmara de Dirigentes e Logistas, né, aqui do município. Então, lembrando a todos, né, que nós temos um diferencial nessa campanha, a premiação dessa vez é em dinheiro. Serão cinco prêmios de 10 mil reais, dois prêmios de 2.500 reais e dez prêmios de mil reais. No caso, a mudança, diferente aí das outras campanhas, esse ano vai ser pago tudo via, né, depósito ou PIX em conta bancária. Sim, vai ser feito o depósito em conta bancária, né, tem um prazo, né, pra Prefeitura fazer esse depósito pras pessoas, porque ganhou, a gente vai pegar os documentos dessas pessoas, é encaminhar pra Prefeitura, né, solicitando pagamento, né, mas em torno de, é o prático, no máximo 45 dias pro dinheiro tá na conta da pessoa. Por que que esse ano teve essa mudança, Rita? Nós tivemos essa mudança porque nós percebemos uma coisa, às vezes nós usamos toda uma estrutura pra fazer o evento, né, de uma licitação pra comprar, por exemplo, moto, digamos assim, foi o bem mais valioso que a gente sorteou o ano passado, né, e nós percebemos que a gente gastou, digamos, que gastamos aí mais de 15 mil reais pra comprar uma moto, e tinha pessoas depois revendendo essa moto por 10 mil reais, então quer dizer, a gente fica, o município, com uma certa desvantagem, né, porque percebeu que a pessoa realmente quer, às vezes, é dinheiro no bolso, né, às vezes não é um prêmio, né, ela quer o dinheiro, que aí com o dinheiro ela faz o que ela quiser, né, se ela quiser comprar uma moto, se ela quiser comprar uma bicicleta, se ela quiser comprar uma TV, ela compra, ela paga a dívida, né, paga os boletos, né, ela faz o que quiser com o dinheiro. Então, a partir de hoje, as pessoas já podem estar procurando os pontos de conferência pra poder estar fazendo aí o pedido, né, do seu cupom e preenchendo e colocando nas urnas. As pessoas que fazem compra acima de mil reais, como que vai ficar em questão de quantidade de cupons? Vai ficar da mesma forma das outras vezes. É, mil reais, acima de mil reais vale cinco cupons, até mil reais cinco cupons. Isso significa o quê? Se uma pessoa chegar aqui com uma nota de um milhão de reais, ela vai levar cinco cupons. Se ela chegar com uma nota aqui de quinhentos mil reais, ela vai levar cinco cupons. Se ela chegar aqui com uma nota de, digamos, dois mil reais, ela vai levar cinco cupons. E notas fracionadas, né, a cada duzentos reais vale um cupom. Tá, e uma coisa interessante também é que vale de janeiro até dezembro. Então, quem pagou seu IPTU, seu ISSQN, TBI, Alvará, né, e qualquer compra que gerou no comércio local aqui de Juara, um cupom fiscal, uma nota fiscal, tá valendo pra participar. Rita, e qual a importância dessa campanha? Olha, essa campanha, ela é de suma importância pro município, por quê? Porque melhora a arrecadação do município, né, e garante direito, né, ao cidadão que vem aqui, que vem comprar no município, né, porque não precisa só ser juarense a participar dessa campanha. Pode ser de todo o Vale do Arinos ou de qualquer cidade do Brasil. Comprou, tem o direito, né, de participar dessa campanha, mas principalmente isso transforma em arrecadação para o município de Juara, né. Isso retorna aos cofres públicos, né, esses impostos. E aí se precisa, por exemplo, tá lá na rua, tem um buraco, como é que conserta esse buraco? Precisa ter o financeiro dentro do caixa pra consertar esse buraco na rua do cidadão. Então isso ajuda o município aqui de Juara, né. Isso é, a grande vantagem é que assegura direito, né, porque se a pessoa compra, digamos assim, eu estou falando, não importa o objeto. Pode ser um celular, uma geladeira, pode ser um veículo, né, pode ser até mesmo um avião. Já atendemos casos que a pessoa comprou um avião aqui há uns anos atrás e estava adulterado, né. Quer dizer, era um avião que já tinha sofrido um acidente e graças a isso, na época, a pessoa conseguiu resolver e conseguiu a troca desse avião. Mas o que eu quero falar, sim, é que assegura direito, assegura direito pra população, porque precisa de um cupom fiscal, de uma nota fiscal, pra pessoa fazer, digamos, a sua reclamação aqui no PROCON, né, ou um recibo assinado, mas principalmente cupom fiscal e nota fiscal é essencial. Então isso retorna como vantagem, né. Nessa campanha, a divisão de fiscalização está representando a Secretaria de Finanças nesse aporte. E sim, a parte da nota fiscal premiada é um retorno para o contribuinte pela carga tributária que ele paga, né. E a gente faz através de uma premiação e a troca de notas, né. A missão da nota fiscal é um direito do contribuinte, é um direito do cidadão e é um dever do comerciante. Aí, com o ato dessa emissão de notas, eles podem vir, trocar e podem concorrer à premiação da campanha da nota fiscal premiada. E que esse ano está super aí, bacana, né, com dinheiro sendo depositado nas contas. Exatamente. Nos últimos anos a gente fez a premiação com prêmios motocicletas, celulares, notebooks. Aí, esse ano foi optado por a questão do dinheiro. O dinheiro é mais fácil de você passar para o contribuinte, que no caso das motocicletas, elas precisavam passar por todos os trâmites de transferência e acabava demorando. Mesmo a pessoa ter ganhado no dia 14 de dezembro, a gente conseguia entregar essa moto só no próximo exercício, devido a todos os trâmites burocráticos. Agora, com a premiação em dinheiro, fica muito mais facilitado. Ganhou no dia 14 de dezembro, no máximo, dois, três dias, já vai estar com o dinheiro em conta. É fundamental pedir nota. Primeiro, para você poder exigir os seus direitos, né? Empresa que não dá... É teu negócio. Primeiro, parabenizar a Rita e a equipe toda, né, que faz essa campanha. A gente brincou que é figurinha carimbada, porque toda semana a gente está falando com a Rita. Mas é importante que isso aconteça. Sabe por quê? Porque as pessoas têm que aprender a terem direitos. Nós esquecemos que temos direitos. Somos cobrados só pelos nossos deveres, né? Mas os direitos, muitas vezes, somos esquecidos. É incrível como em pleno 2024 você chega a alguns comércios e a pessoa ainda pergunta assim. E aí? Vai querer nota? Gente, não tem que perguntar se vai querer nota. É obrigação da empresa fornecer nota. Né? Não tem que perguntar. E se a empresa não fornecer, você tem que exigir a nota fiscal. Ainda mais agora, né, filho? Primeiro, por exemplo, 10 mil, né? Rapaz, é bom, hein, Duda? Olha, 10 mil reais. Parabenizar a Duda que está aqui. Não, não é aniversário dela que ela passou na prova teórica do Detran. Você passou na prova teórica do Detran. Passou? De 30 acertou 22, né? É isso? Então está aprovada. Agora falta só a condução, não é isso? É isso aí, viu? Eita, vai parabenizar ela aqui, uai. Ué, ué, né? Tem gente que se treme toda. Primeira vez. Tem gente que faz 10 vezes para passar. Ela passou na primeira, né? Estudou. Quase um dia inteiro. Vamos lá, meio-dia e 5. O café Tanserro. Você conhece, né? Café Tanserro é gostoso demais, gente. Ontem eu estava num supermercado aqui da cidade e uma pessoa me falou, Fernando, você fala do café Tanserro, eu nunca tinha tomado. Eu comprei, agora eu só compro o café Tanserro. Mas, gente, o café Tanserro é gostoso mesmo. Não é propaganda, não. O café Tanserro é uma delícia. Ele tem gosto de café. Não é aquelas águas com açúcar que você compra em alguns lugares aí. É aquele cheirinho gostoso, né? Aquele sabor delicioso do café. Por exemplo, eu que adoro tomar café sem açúcar, é uma delícia. Porque você sente o gosto do café. Café Tanserro nos melhores supermercados de Juara e toda a região. Vamos para mais alguns alôs? Vamos, antes de chamar o intervalo, vamos lá. Vamos mais alguns alôs aí. Eu parei aonde? Aí mesmo? É, isso aí. A Rosa Silva, tudo bom, Rosa? A Maria Valdete do Santos Rodrigues também comigo. A Ruth Cipriano do Nascimento. O Valdenir Rodrigues. Solta lá, deixa eu ver o que o Valdenir escreveu. Ei, Fernando, eu também sou de Maringá, cidade linda, né? Não, eu também sou de lá, né? Sou maringaense, minha família está toda lá, mas eu amo Juara, viu? A gente se apaixona. Hoje o Maringá é para visitar, né? O Elcio Nunes Francisco, a Mercele Santos, o Antônio Almeida. Canário da Muda, sou. Eita. A Maria Moreto. Também quem? A Marlene Alves, a Maria Rusinete, a Geise Martins, a Osana Pereira. Alô, Novo Horizonte, cidade simpatia que mora no meu coração. É isso aí. Tem, vamos lá para o YouTube. Galera, você que nos assiste em outras cidades aí, muito obrigado. O Valdemir, a Elisandra, a Alessandra, o Francisco Nunes. Olha, também tem cartela para vender, a Alessandra lá, viu? O Antônio Vig, né? Que legal, é o povo participando. Falando em Novo Horizonte, saiu hoje a lista dos municípios, os nove piores municípios em vacinação do Mato Grosso. Os nove piores, está bem escrito assim na lista, que são os que estão menos vacinando. Dois são do Vale do Arenas, Novo Horizonte e Porto. Alô, gestores dessas cidades, vamos vacinar. Gente, é importante, né? Está tendo agora vacinação para os idosos. E eu perguntei esses dias para o Luiz Rodolfo, né, gente? O pessoal tem que tomar vacina, gente. Tem uns veinho que falam que não vai... Eu não vou tomar, que é vacina, mata véio. Não mata véio, não, gente. Morre se não tomar vacina. Ah, mas depois que eu tomo vacina... Gente, na época da pandemia, deixa eu contar um negócio para você. Na época da pandemia, Duda, a gente conhece a falta de conhecimento. Ou vamos falar num português, claro, que eu sou do povo, a burrice de muita gente que acha que é informado. Que tinha gente que tomava vacina e falava assim, tomei vacina da Covid, me deu reação. Aí sabe o que acontece? Aí a pessoa fala, não, não pode tomar essa vacina que dá reação. Aí você é obrigado a pegar um B, bem grande, de burro, né? E olhar para aquela pessoa e mirar na testa dela. Lógico! Quando a vacina foi feita para dar reação, a vacina foi feita para você ter uma febrezinha, para você sentir calafrio, para você às vezes ter uma dor de cabeça. Se ela fizer isso no seu corpo, é sinal de que ela está funcionando. Por isso que dá reação. Se você tomar e não sentir nada, aí que você tem que preocupar. Aí eu vejo gente até hoje, eu não tomo vacina porque dá reação. Meu Deus, você vai querer tomar vacina para fazer o quê? Tem que funcionar. Né? Aí eu vejo os oreiudos que fazem esses negócios aí. E gente que tem diploma, né? Que tem diploma. Ia para os grupinhos e falava, Ah, gente! Ou eu que sou burro, né? Zé Ruela, pouco estudo, sei disso, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar o Toninho Araújo nesse bloco ainda, para falar da limpeza às margens das avenidas e das rodovias. Nossa equipe de reportagem foi solicitada para vir até a Avenida Paraná. Essa avenida que fica aqui no bairro Santa Terezinha, que dá acesso à escola Dauririva e mais à frente também à rodovia que vai para o distrito do Jaú. A reclamação de alguns telespectadores e ouvintes do nosso grupo Amplitude de Comunicação é a respeito da situação desse mato que está aqui às margens desta avenida. A solicitação desses moradores é que sejam tomadas providências, que essa aqui é uma região onde o fluxo de alunos é muito intenso, tanto quando eles estão aí nos períodos para vir até a escola, como também na parte da tarde, quando eles estão saindo. Nós entramos em contato até com a Prefeitura Municipal, em que eles disseram que em breve uma equipe estará aqui, nessa localidade, fazendo a limpeza desse terreno. E uma outra solicitação também sugerida pela nossa equipe de reportagem é a questão de calçadas, que seja feita aqui para essa questão dos alunos que passam e vêm aqui para essa escola que funciona de tempo integral. Devido a isso, o fluxo ainda é maior dos alunos que passam aqui por esta avenida. Olha, eu agradeço a cobrança aí, né? Isso faz parte do trabalho da gente, né? Então, ali está um capim muito alto e a gente iniciou esse trabalho de limpeza ali, tendo em vista já a cobrança dos alunos que não estão conseguindo, tem que andar no meio do asfalto. E é muito perigoso, porque o trânsito ali é bastante, né? Mas a gente já iniciou uma limpeza ali, mas só essa limpeza não vai resolver. O certo ali era os proprietários daquele terreno, está passando veneno, cuidando. Nós estamos tentando limpar os terrenos das prefeituras, todas as áreas da prefeitura, justamente para poder cobrar dos outros também, para limpar a sua parte. E ali muitos alunos que descem para a escola a pé, estão andando em cima do asfalto. É muito importante essa cobrança que chegou até vocês e nós estamos limpando e vamos continuar a limpeza hoje à tarde lá, tá? E uma outra questão que nós passamos também até para o próprio prefeito, vice-prefeito Ney e todos ali da prefeitura, uma sugestão de uma possível calçada ali. Você acha que seria uma das soluções para dar mais segurança para os alunos? Há, sem dúvida, no mínimo, um metro de calçada ali, evitaria dos alunos estarem passando aí dentro do meio fio ali, dentro do asfalto, né? Que corre um sério risco de um atropelamento ali, apesar que tem vários quebra-mola ali, mas mesmo assim, é difícil os alunos trafegarem ali em cima da pista. Eu acredito que é uma cobrança justa, a gente tem que só ver a questão de recursos para poder fazer essa calçada, né? Mas é muito justo, é válido ser uma calçada. Eu até vou falar com o Carlos, para a gente dar uma passadinha lá, dar uma olhada. E em relação aos outros pontos, continua então o trabalho de limpeza às margens das rodovias? Sim, sim, nós estamos limpando em várias localidades, inclusive aqui da Crivalha até no centro da cidade, a gente está fazendo a pintura, como vocês mesmos fizeram lá, limpeza, podando grama de canteiros, podando as árvores, também estamos fazendo lá no Jardim Américo, na Avenida José Alves Bezerra, em volta da feira, as pracinhas, nós estamos procurando dar uma corrigida geral nelas aí. Até o secretário que está afastado, o Salvador, nos passou todo o trajeto que ele sempre fazia, a gente está permanecendo nessa mesma limpeza, essa mesma qualidade de trabalho dele. Um abraço, meu grande amigo Toninho. Ô potência, né? Grande Toninho, um abraço para você, viu? É isso aí, realmente. Gente, mas é aquele negócio, também está difícil para limpar mato, a gente tem que pensar nisso. Está chovendo demais, né? Que é uma loucura, é chuva num dia, solzão, igual está hoje no outro, né? E agora é hora de ir para o intervalo também, porque a Duda falou que já era para mim ter ido, e ela que manda aqui. Transerra é tradição, é para toda ocasião, Transerra é o meu café. Transerra é tradição, com gosto e qualidade, o café da nossa terra. O café tem que ser Transerra. Transerra, o café da nossa terra. O café tem que ser Transerra. Quer deixar sua família segura? Vai viajar e quer deixar a sua casa protegida? Quer ter a tranquilidade de ter seu patrimônio seguro? Precisa de monitoramento em tempo real, 24 horas por dia? Proteção e tranquilidade é com a inviolável. Deixe o monitoramento eletrônico da sua casa ou empresa por nossa conta. Somos referência em sistema de segurança eletrônica no país. Inviolável. Segurança e bem-estar, sempre em primeiro lugar. Ah, não! De novo! Travou isso! Chega! Bora, bora, bora para a Sate Tecnologia. Juntos e conectados com toda garantia. Qualidade, agilidade e velocidade. Sate Tecnologia no campo, na cidade. Wi-Fi, TV e a melhor internet. Com a qualidade que a gente merece. Sate Tecnologia, melhor conexão. No Vale do Marinos e toda a região. Sate Tecnologia. A Faculdade de Agis trouxe para você uma grande oportunidade de aprimorar seus conhecimentos. Mas tem custo? Tem pegadinha? No final tem que pagar o certificado? Não! A Agis está oferecendo inteiramente grátis. Acesse o QR Code na tela ou entre no site virtualages.edu.br Escolha a aba dos cursos gratuitos e faça o seu. Então venha para a Agis você também. Quer ter um emprego com carga horária de só 6 horas por dia? Venha para o Instituto João Bittar. Vagas para jovens de 18 a 23 anos com início imediato. Carteira assinada e salário atrativo. Tudo isso sem custo algum. Candidate-se agora mesmo no site plataformaijb.com.br barra cadastro. Ou chame no WhatsApp 669-99901-3350. Chegou a hora de comprar melhor. Mega Feirão, Anjos, Colchões e Sofás. Um show de qualidade e variedade para a sua casa. Produtos de alto padrão. Preços de fábrica. Condições especiais. Tudo com até 50% de desconto em até 12 pagamentos. Aproveite. É por tempo limitado. Mega Feirão, Anjos, Colchões e Sofás. Perfeito para quem ama comprar bem. É dia de comprar. É dia de gazim. Dia de economizar. É dia de gazim. Toda loja em 12 vezes. Sem entrada no carnê. Galaxy A15, câmera tripla, Super AMOLED. 12 de 124,90. TV Samsung, 50 polegadas. 12 de 244,90. TV TCL, 55 polegadas. 12 de 229,90. Lavadora, eletrolux, 14 quilos. 12 de 199,90. Freezer console, 309 litros. 12 de 259,90. Deixa eu te perguntar. Você tem um contato da Drogacis quanto faz? Salva seu celular? Não, não tenho. Eu estou olhando os status aqui. Todos os dias eu olho. Está cheio de novidade. Está cheio de promoção aqui. Eu economizo demais, cara, tendo status deles salvos. Caramba, passa o número deles para mim, então, por favor. Vou te passar agora. Pega seu celular aí. Todos os dias tem novidade de promoção nova lá dentro do estado deles. Salva o contato aí que eu te mandei. Vou salvar. Que está top, viu? Show. Agendado. Arrasou. E você, amigo Juarense, eu quero te convidar para estar clicando aqui embaixo e salvando o contato da Drogacis quanto faz mais próximo de você. Nos acompanhe nos nossos stories todo dia. Todo dia tem um monte de novidades lá para você. E o melhor de tudo, várias promoções para você economizar. Clica aqui, salva o nosso contato e acompanhe a Drogacis quanto faz nos nossos stories. De volta aqui, já que apareceu Luiz Rodolfo, deixa eu falar para você um produto que é exclusivo, o Drogacis. O Cúrcuri. Você encontra o Cúrcuri na Drogacis. É um produto 100% natural, sem contraindicação, que vai melhorar as articulações, as dores no ciático, a artrite, a artrose, a tendinite, a fibromialgia. É um tratamento fantástico, importado e você encontra nos três endereços da Drogacis. Deixa eu lembrar você também, gente. Toda segunda-feira a Agis traz para você o atendimento lá no núcleo jurídico, nas áreas cível do consumidor, criminal, trabalhista. O atendimento toda segunda a partir da 1h30. Agora há pouco eu estava com o Miller aqui, então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, vou te dar de presente essa cartela do Corolate, tá? Para participar é muito fácil, deixa o seu nomezinho no Facebook ou no YouTube e você está concorrendo a essa cartela do Corolate para você. E algo me diz, pode anotar aí, essa cartela vai ser premiada. Você vai comer chocolate com ela, viu? É. O Adriano Penteado mostra moradores jogam lixo no fundo de escola em Juara de novo, gente. Olha, após alguns dias em que a nossa equipe de reportagem esteve aqui, nesse mesmo local, aos fundos da escola municipal Presidente Costa e Silva, para mostrar uma situação lamentável de lixos que estavam sendo jogados. Hoje, nós, infelizmente, temos que voltar aqui nesse mesmo local. Por quê? Olha só, nas imagens aqui, você consegue ver ao fundo que, infelizmente, a educação por parte de alguns moradores, de algumas pessoas, continua faltando. A educação, o respeito com o meio ambiente. Dessa vez, jogaram isopor, jogaram uma caixa de um aparelho televisor e também outros recipientes, aqui com um pedaço também de caixa d'água, chinelos e também ali um vidro de produto, de que boa. E assim vai. Infelizmente, continuam desrespeitando as pessoas moradoras que passam por aqui, pessoas que moram aqui na proximidade, têm que se deparar com essa falta de respeito, essa porquice que alguns moradores acabam cometendo. Há poucos dias, foi ali, do outro lado, que jogaram lixo e nós viemos para registrar o momento. Mas, infelizmente, não parou por aí. Agora estão utilizando o outro lado da rua, o outro lado aqui, para jogar esse lixo, trazendo transtorno, aqui pode trazer insetos peçonhosos que podem sair daqui, cobras, escorpiões, entre outros, e invadirem as residências das pessoas. Então, as pessoas que, infelizmente, estão jogando lixo aqui neste local, é bom ter mais respeito, porque logo mais ao fundo ali tem uma escola com crianças, com professores, e que podem estar correndo perigo por causa dos lixos que são jogados aqui, que pode servir de moradia para insetos que podem invadir ali a escola Presidente Costa e Silva. Complicado, né? O ser humano é complicado. Acho que eu já falei disso 1 milhão e 414 mil vezes, né, de casos assim. O ser humano é complicado. A prefeitura vai limpa, é a preguiça de levar no lugar adequado. Eu nem criticaria se, às vezes, a pessoa pegou e arrancou uns matos da casa dela ali e jogou ali. Eu nem reclamaria disso. Mas, quando é lixo, gente, é complicado. Tem uma escola ali, né? Pode estar um filho, um neto, um sobrinho. E normalmente está, porque essas pessoas não vêm de longe. É alguém que mora na redondeza mesmo. Triste, triste, triste. Vamos dar uma passadinha na Piovesan Tratores para conferir as novidades desta semana? Tchau. 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 Salinha de produtos é show, né? Gente, show também é o Corolate, hein? Ó, entra agora no Facebook, a Duda está louca para copiar o seu nomezinho e colocar no sorteador. Entra aí no Facebook e no YouTube agora, TV Amplitude Juara. Você pode ser o ganhador ou a ganhadora da cartela do Corolate. É hora da nossa vinheta. Opa, já tem gente ligando. Vamos ver. Vou pedir mais uma vez, você que me acompanha, quando me atender, me ouça pelo celular. Esse aqui é de vídeo, é o de som. Vai. Alô? Alô? Peraí que está saindo baixo. Alô, falo com quem? Maria Luísa, aqui do Residencial Arinos. Maria Luísa, nós temos aqui Enfermagem, Balanço Geral, Ciências Contábeis, Jardim Expresso, Engenharia Civil, EAD, Fisioterapia, Record TV, Direito, Farmácia Neidrogas, Agronomia e Agis. E aí, minha querida, qual vai hoje? Balanço Geral, Fernando Antônio. 100 reais, é uma boa grana? Sim, opa. É, vamos lá então, vamos lá então, vamos ver agora, hein, posso rodar? Sim, bem forte. Olha, 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 rodando, vai rodando, vai rodando. Está querendo parar. Está querendo parar. Foi no Jardim Expresso, não foi dessa vez? Obrigado, minha querida. Alô, Fernando Antônio, obrigado, Cé, boa tarde, que Deus abençoe, fica com Deus. A todos nós. Bora então com o Jardim Expresso. Jardim Expresso, sinônimo de qualidade e bom atendimento e uma equipe qualificada para te atender. Trabalha com poda e corte de árvores, vendas de substrato misto e orgânico, terra preta vegetal, fertilizantes para floração, cascas de pinos, pedras decorativas, bacias e vasos de barro e plantas ornamentais. O melhor da cidade em atendimento de qualidade tem nome. Jardim Expresso, a número 1 em serviços de jardinagens aqui em Juara. Ligue 9-9682-1377 ou 9-8423-7892 e fale com o Nego. Estamos de volta, acabo de receber um vídeo aqui, vou tentar mostrar ele aqui, depois vou mandar para a Duda para a gente mostrar na tela. Um ônibus escolar, bem ao lado ali do portão do asilo, né, pegando fogo, rapaz, olha isso. Está aí o vídeo que chega, vamos pôr de novo aqui, aqui é ao vivo. Vamos pedir a nossa equipe de reportagem que deve estar almoçando nesse momento para verificar o que está acontecendo. É que coisa, hein, rapaz? É desses novos, né? É, não é daqueles... Rapaz do céu, deixa eu ver aqui. É, ó, acabei de receber também de mais um amigo aqui, está circulando aí nas redes sociais, vamos tentar entender o que aconteceu. Vamos fazer o seguinte, eu vou para um... O que é, Duda? A Duda fez... Eu não entendi, foi. Nada, rapaz. Eu só sei que eu vou para o intervalo, mas, ó, é o seguinte, valendo uma cartela do Coralate para você ganhar e comer chocolate. Entra no TV Uplitude, no Facebook e no YouTube, eu volto já. Vem para o Martinello, que você está em casa. Smartphone Samsung A34-5G... Oferece uma incrível variedade de produtos em perfumaria, cosméticos e suplementos. Contamos também com produtos naturais e medicamentos dos melhores laboratórios para cuidar da sua saúde com qualidade. E uma ampla seleção de medicamentos genéricos. E para a sua comunidade, atendemos via WhatsApp 669-9604-1610. Farmácia Neidrogas. Você com saúde. Quer ter um emprego com carga horária de só 6 horas por dia? Venha para o Instituto João Bittar. Vagas para jovens de 18 a 23 anos com início imediato. Carteira assinada e salário atrativo. Tudo isso sem custo algum. Candidate-se agora mesmo no site plataformaijb.com.br barra cadastro. Ou chame no WhatsApp 669-99901-3350. Chegou a hora de comprar melhor. Mega Feirão Anjos Colchões e Sofás. Um show de qualidade e variedade para a sua casa. Produtos de alto padrão. Preços de fábrica. Condições especiais. Tudo com até 50% de desconto em até 12 pagamentos. Aproveite. É por tempo limitado. Mega Feirão Anjos Colchões e Sofás. Perfeito para quem ama comprar bem. Quer deixar sua família segura? Vai viajar e quer deixar a sua casa protegida? Quer ter a tranquilidade de ter seu patrimônio seguro? Precisa de monitoramento em tempo real? 24 horas por dia? Proteção e tranquilidade é com a inviolável. Deixe o monitoramento eletrônico da sua casa ou empresa por nossa conta. Somos referência em sistema de segurança eletrônica no país. Inviolável. Segurança e bem-estar sempre em primeiro lugar. Jardim Expresso. Sinônimo de qualidade e bom atendimento. E uma equipe qualificada para te atender. Trabalha com poda e corte de árvores. Vendas de substrato misto e orgânico. Terra preta vegetal. Fertilizantes para floração. Cascas de pinos. Pedras decorativas. Bacias e vasos de barro e plantas ornamentais. O melhor da cidade em atendimento de qualidade tem nome. Jardim Expresso. A número 1 em serviços de jardinagens aqui em Juara. Ligue 9-9682-1377 ou 9-8423-7892. E fale com o Nego. É dia de comprar. É dia de gazim. Dia de economizar. É dia de gazim. Toda loja em 12 vezes. Sem entrada no cardê. iPhone 12, 128 GB. 12 de 414,90. TV Samsung, 50 polegadas. 12 de 244,90. TV TCL, 55 polegadas. 12 de 229,90. Lavadora Electrolux, 14 quilos. 12 de 199,90. Freezer Consul, 309 litros. 12 de 259,90. Quem quiser levar, vem pro dia de gazim. Estou aqui, que eu estou acompanhando aqui nas redes sociais o que está acontecendo. Bota a imagem aí, não precisa colocar o áudio, deixa o meu áudio. Esse é um ônibus que pegou fogo e a gente tem alguns áudios de moradores da região ali, tá? Eu vou colocando o áudio aqui, no volume. No meu volume, não precisa tirar a imagem não. Acabou de ter a explosão. Agora acabou de explodir o tanque dele. Olha a fumaça como que está. Aqui atrás do asilo. Acabou de ter a explosão. Agora acabou de explodir o tanque dele. Olha. Tá aí, são informações que chegam, né? A população vai... Acabou de chegar aqui, mas não pode molhar. Ó. Então tá aí. Vem pra cá, vem pra cá. A informação que está lá o bombeiro, também o caminhão pipa. Vamos ver aqui mais áudios do povo? Por causa da fiação elétrica, tem que ser desligada a energia e o bombeiro tem que avisar lá que não pode ser jogado a água. Põe de novo a imagem, põe de novo a imagem. Vamos tentar entender o que aconteceu ali. Ninguém sabe direito o que aconteceu, tá? O fato é que esse ônibus pegou fogo, o motor dele explodiu, né? É ali encostado ao asilo. E o pessoal começou a ameaçar de jogar água e os bombeiros foram lá pedindo pra não jogarem água. Porque água, fogo e fiação elétrica não combina. Tem que desligar a energia ao redor ali, né? Mas que situação é um desses ônibus novos, né? No outro grupo tem informação que a pessoa que conduz esse ônibus mora ali por perto, teria ido pro almoço, alguma coisa assim, né? E encostou. Dá a impressão realmente que ele está estacionado, né? Que situação nossa equipe de reportagem está descendo pra lá pra gente tentar entender, né? Rapaz, que coisa, né? Fogo é algo sério, né? Ainda bem que não tinha ninguém dentro, né? Esse é o menor dos males, danos materiais, ok, se resolve, né? Pode vir aqui, Duda. Então tá aí informações que chegam e é assim que eu gosto. Não, do fogo não. Quando o povo manda informação pra gente durante o programa, né? Essa semana teve aquele caso lá do rapaz que infelizmente terminou em tragédia. Mas é você que é o nosso repórter. Põe na tela, põe na tela o número da TV Amplitude aí, da Rádio Amplitude. Ó, esse é o número. Se acontecer alguma coisa agora, tá acontecendo, informa eu. Faz favor. Nós temos uma equipe fantástica aí, né? Extremamente competente, que sabe de tudo. O Herbert, o Adriano, o Flávio, o Kaique. Mas nós precisamos de você, porque os nossos olhos são vocês. Vocês que estão em todos os lugares, tá bom? E a gente gosta de informação de fato, né? Não é aquele negócio de mimimi de rede social, não. Nós gostamos de buscar informação, tá? O... vamos... rapaz, isso aqui é... O João Vitor falou com a gente sobre casos... Sabe o que é a leptospirose? É a famosa doença do rato. Pode ser de outras coisas, mas é doença do rato. Pô, vou falar disso. Foi a doença que mais matou gente no mundo. Mais do que as duas guerras, a primeira e a segunda grande guerra, junto. Você sabia disso? Você que estuda? Eu não sabia não, foi... É... vai estudar o que foi a peste negra. Foi um caos de leptospirose, né? E em Juara, dois casos. Vamos conferir. A leptospirose é uma doença infecciosa, causada por uma bactéria chamada leptospira, presente na urina de ratos e outros animais, transmitida ao ser humano. Recentemente, o município de Juara teve dois registros. A população precisa redobrar a atenção para reforçar os cuidados e se prevenir da doença. Chegou até nós, né, lá na UVZ, a notificação desses casos de leptospirose aqui no município, né? Como se trata de zoonose, eles acabam encaminhando a ficha lá pra gente. Agora, assim, te explicar certo qual que foi o procedimento em relação a esse caso lá, com... desses pacientes, eu não sei te explicar. A nossa ocorrência começa a partir do momento que nós recebemos essa notificação. Nós vamos até as pessoas envolvidas, né, pra gente tentar conversar, explicar, pra gente tentar saber ou tentar ter uma linha pra saber como que essas pessoas acabaram sendo infectadas, né? Porque, principalmente pelo fato desses casos terem acontecido no centro urbano, né, aqui do município e no centro do município, né? E, então, a gente vai, conversa pra gente tentar saber, tentar partir de uma investigação pra gente ver como que aconteceu essa infecção. E já foi registrado há algum tempo aqui também no município de Saveres e da zona rural. Tanto na região urbana e rural, como que é feito esse contágio e como as pessoas podem se prevenir? Tá, o principal contágio da leptospirose, né, que é a conhecida doença da urina do rato, tá? É transmitida através dos roedores, tá? Então, todo roedor, ele é passível de fazer a transmissão. Porém, os roedores, eles não vão apresentar a doença em si. Esses animais, né, sejam eles aqui, tipo, da área urbana, que é o mais comum, que são os ratos, ratos de telhado, ratazana do esgoto, né? Então, eles não vão ficar doentes pra desenvolver a leptospirose. Porém, eles apresentam, né, a bactéria da leptospirose em seu convívio normal ali no seu organismo, principalmente no sistema urinário deles. E aonde eles passam, né, eles acabam deixando, faz a urina ali, acaba deixando o foco ali. Então, a pessoa que, às vezes, tem uma lesão na pele ou através de mucosa, que esteja em contato com água, né, e acaba entrando em contato com esse ambiente sem saber que tem esse ambiente, sem saber que essa bactéria da leptospira está ali, e acaba se infectando, né? Então, aí a gente também dá um alerta, né, pra população, no sentido de que começar a higienizar mais as coisas. Por exemplo, às vezes a gente pega uma latinha de refrigerante num bar, ou que seja uma conveniência, cerveja que seja, né, ou até mesmo uma água mineral, né, acaba sendo complicado, né? Então, assim, quando a gente levar pra casa, a gente tem que ter esse cuidado de fazer a higienização pra estar diminuindo o risco de contaminação, não só pela leptospirose, como qualquer outra doença. Em relação aos cuidados que todos nós devemos ter com a questão dos terrenos e casos também de restos de alimentos, às vezes, deixa ali uma embalagem um pouco aberta, esses cuidados? É, como a gente trata, né, de roedores, a gente tem que ter alguns cuidados aí, por exemplo, às vezes a sua residência, né, seu espaço ali onde você está, às vezes ela é bem cuidada, tudo, mas aí às vezes tem um vizinho, né, que às vezes não cuida direito, então tem que estar sempre em alerta, né, com a presença de roedores na residência, né, no ambiente de trabalho, pra poder estar evitando esse tipo de problema. E na nossa região, na nossa cidade, não tem, assim, um contato, uma apresentação da doença tão significativa, mas é preocupante, né, porque são dois casos de relato que foram próximos, né, com menos de, tem menos de 30 dias que esses casos foram notificados, então, como é uma zoonose, a gente tem que acabar se preocupando. E outra situação é cuidar quando tiver algum alagamento, alguma coisa nesse sentido, né, porque essa doença, ela precisa de ter umidade pra estar desenvolvendo, né, pra estar fazendo a transmissão que o rato vai passar ali, vai urinar, e pega um pouco de umidade ali e acaba tendo esse contágio à pessoa que entrar em contato. Gente, é questão de zelo, né, nós temos que cuidar mais, né, rato é nojento, falar a verdade, né, gente que tem nojo de barata, se soubesse, barata, coitadinha, não faz mal pra ninguém, agora o rato, né, brincadeira, né, e eu tava vendo uma reportagem esses dias, comentei isso no rádio hoje, vou falar aqui na TV, um dos lugares que mais tem rato, sabe o que é? Depósito de cerveja, de bebida, né, eu vi alguns vídeos de alguns barracões, né, então tem lá aquele estoque de cerveja, né, as latas e os ratinhos passando em cima, aí o ratinho vai lá e faz o pipizinho dele e tal, né, aí o que acontece? Você vai no mercado, você compra a sua cervejinha, você bota na geladeira sem lavar as latas e tá, fálico, né, eita, rapaz, tem que lavar as latas, viu, gente, e não é pra lavar é diferente de passar embaixo da água, gente, aí eu lavei, né, parece ser homem preguiçoso lavando um copo em casa, de vez em quando a minha esposa fala isso, né, só passa uma aguinha, não, é, meu filho, eita, cada coisa, né, gente, vamos dar um pulinho, negacinho, bora lá? E pra você que tava esperando promoção e preço baixo, ei, vou falar pra ti, chegou agora, a hora certa é essa, quinta, sexta e sábado, sintoniza o Brasil, aniversário da TV Gazin e ó, cheio de promoção exclusivamente pra você, quem faz o aniversário é a TV Gazin, mas quem ganha o presente é você, cliente, amigo, então corre pra cá, vou te mostrar as promoções que estão acontecendo aqui na Gazin de Juara, em todo o Brasil, vem, vamos, vamos, vem, 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 bora, 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 e pra você que tava esperando comprar, guarda a roupa barata, ei, deixa eu te falar, roupeiro Moval Chile, tá saindo em 15 vezes, de R$ 39,90, ou R$ 598,50, é até dia 13, pessoal, 4 portas, gavetinha, 2 gavetas, aqui na Gazin, R$ 598,50, pra você aproveitar, e como todo estoque de móveis, colchões e estofados, em 15 vezes sem juros, pra melhor te atender, então corre pra cá, e tem mais promoção chegando por aí, e pra você que tava esperando, comprar produto, com preço um pouco mais baixo, de qualidade, gente, olha só, geladeira Brastemp de 375 litros, pensa no tamanho de geladeira, grande, espaçosa, pra você poder adquirir, corre aqui pra Gazin, tá saindo hoje, na promoção especial, pessoal, em 12 vezes, R$ 299,99, ou R$ 3.599,90, corre pra cá, são vários modelos aqui, esperando por você, tem na branca, tem na inox, tem na preta, gente, corre aqui pra Gazin, são várias marcas esperando por você, toda a linha de móveis, colchões, estofados, em 15 vezes, e toda a loja, em 12 vezes, sem juros, aguardando por você, e tem mais promoção, calma que eu já vou te mostrar, ei, e olha só, pessoal, como eu falei pra vocês, eita, conforto, é aqui na Gazin, tá precisando de conforto, aí na sua casa, sofá Viviane, gente, tá na promoção, esse sofá, tá saindo em 15 vezes, R$ 279,90, ou R$ 4.198,50, gente, até o dia 13, gente, ei, é até dia 13, promoção especial, só aqui na Gazin, então, corre pra cá, vem, vem, e tem mais ofertas chegando aí, e olha só, tô aqui pertinho pra falar, ei, ó, é um monte, de televisores, esperando por você, promoção especial, na linha de televisor, pra você que quer adquirir, a sua TV, ou precisa trocar a sua TV, ei, aqui na Gazin, você vai encontrar o preço, mais baixo da cidade, e pode ser lá, sabe de onde? No canhê, pessoal, então, corre pra cá, vem pra cá, aqui ó, tem, AOC, Samsung, TCL, LG, olha o tamanho dessa criança, esperando por você, aqui na Gazin, campanha nacional da TV Gazin, sintoniza o Brasil, então, corre pra cá, aproveita as nossas promoções, em televisor, aguardando por você, e tem mais oferta, e pra você, que tava esperando promoção especial, na linha de telefonia, tem iPhone 12, tem iPhone 3, tem iPhone 15, tem S23, a Samsung, gente, tudo, em 12 vezes, sem juros, esperando por você, aqui na Gazin, ó, tem celular, bom, bonito e barato, é só aqui na Gazin, então, corre pra cá, ei, deixa eu falar pra você, só que nós dois, nós, ó, corre pra cá pra Gazin, e venha fechar o seu melhor negócio, quinta, sexta e sábado, promoções especiais, feitas pra você, então, ó, corre, 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 tô te esperando, vem, 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 é a Gazin, sempre fazendo o melhor pra você, show! Valeu, meu amigo Rodô, vamos colocar os últimos alôs, e depois fazer o sorteio? Vamos, 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 eu não sei nem onde eu parei, mas eu acho que eu parei na Geise Martins, é, a Osana Aparecida, não, tinha falado da Osana Novo Horizonte, a Traude Hoffman, a Cleide, a Lojardim América, a Elizabeth Porto, o Francisco Costa, a Pedrina, a Marcinha, a Irenice Coutinho, a Elidiane Fernanda, a Rosilda Brasica, a Inês Briula, o Cleide Vânio Caiuti, a Célia Firmino, é, não é, peraí, Fernando Antônio, quero dizer que tem pessoas clonando o meu Face, usando de má fé, não consegui recuperar, denuncie, tem gente postando barbaridade, tive que abrir um Face, tal, tal, é, minha amiga Inês, não é fácil não, eu também perdi o meu Facebook, né, tô só com o Instagram, alguém sacaneou eu aí, a Maria Moreto, a Railda Pereira, a Tayane Fernanda, o Ricardo Araújo, o Eliseu Nestor, Elizabeth Porto, a Neia, boa tarde, Fernando, como que eu posso reclamar, tem uma gata abandonada na frente da minha casa, com três gatinhos, tem até um deficiente, tô com dó, não posso ficar com ele, já tem o gato cachorro, aqui, vê se você consegue ver isso pra mim, na rua Pirapora, 688 W, no Itapuã, é, como é que é o nome lá do, tem que entrar em contato hoje, seria com o Anjo de Quatro Patas, né, eu acredito, tá, entra aí na internet, procura Anjo de Quatro Patas, você já vai achar um telefone deles aí, tá bom, a Ana Luísa Souza também comigo, vamos lá pro YouTube, pra não deixar ninguém sem dar oi, é, onde que eu parei? Sempre Adelante Joara, Felicitaciones, parabéns desde Buenos Aires, é um abraço muchacho, eita pai, clica no rostinho, não dá pra ver o rostinho dessa, dele né, queria conhecer a cara dele aí, o Hugo Dario Menegosi, vamos ver se aparece aí, não aparece, se fosse no outro, aparecia né, a Janete Gonçalves, mais um abraço pra você aí na Argentina, tango, Evita Peron, eita, meio dia e quarenta e nove, Maradona Messi, bom demais, meio dia e quarenta e nove, hora do sorteio, põe na tela o nosso sorteador, Duda Lina, vai lá, olha aqui gente, tem um monte de gente, meninos, olha, dá gente aí, quem vai ganhar a cartela do Corolati? Oh, aleluia, até que ele ganhou o prêmio né, nunca tinha ganhado nada aqui, sempre participa, Valdemir Peterson, parabéns, fiquei contente, porque todo dia ele é o primeiro, oh Valdemir, você pode buscar aqui, você retira com a Sol, com a Duda, com a Jéssica, alguém vai entregar essa cartela pra você, pode ficar tranquilo, tá bom? Vamos embora, gente, quero agradecer o carinho de cada um de vocês, tô morrendo de fome, pra falar a verdade né, que Deus abençoe a vida de cada um, se for da vontade dele amanhã, sextou hein, tchau, tchau. Tchau. Tchau.